E no vídeo de hoje, a Lora vai tentar terminar o jogo com mais de um filhote de Upila Bird. Gente, eu tive uma ideia. Vou terminar o jogo com mais de um filhote de Upila Bird. Mas o que a Lora não imaginava era que o jogo ia bugar de novo e ela ia ficar presa pra sempre na fase da Upila Bird. Ah não, o que foi que deu errado? Eu voltei pra fase e a porta tá fechada. Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final. É claro. Bebe, aonde você vai? A gente tem que... Droga, o que aconteceu? Ai meu Deus, eu acho que o jogo bugou muito agora. Não era pra isso que tá aqui. Ai meu Deus. Droga, o que foi que eu fiz? Ah não, eu morri. Voltei pra cá. Parceira, a porta tá fechada. Nossa, não era pra mim isso que tá acontecendo. A porta ficava aberta. Tá, calma. Vamos tentar passar, vai ser fácil. É só a gente colocar o drone aqui, sair e continuar. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu tenho que conseguir terminar o jogo com mais de um filhote. Tá, calma. A gente vai conseguir bugar o jogo de novo. A porta vai ficar aberta e vai ficar tudo bem. Não se preocupa, bebê. É só a gente abrir a porta. Tá, eu acho que eu consigo. Mas eu fico em cá, fica. Não, 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 não. Ai meu Deus. Só que sair. Não. Eu não acredito. Eu demorei um tempão pra conseguir bugar o jogo e deixar a porta aberta. E agora do nada a porta fechou de vez. Ai, droga. Tá, é só colocar o drone, abrir a porta, sair e pum. Bugar de novo, eu tenho certeza. Bugou uma vez. Vai bugar de novo. Droga. Tá, eu tenho, eu tive um plano. Vou pegar o filhote e antes dela perceber que eu tô passando, eu vou passar atrás dela. Ela não vai nem me ver o que aconteceu. Só um outro homem. E agora... O filhote. Tá, a gente tem que posicionar o drone no lugar certo. Eu acho que é isso. O drone não tá no lugar certo. Tá, eu acho que... Eu acho que agora tá bom. Vamos preparar, bebê. Ai, cadê ele? Por que a luz não apagou? Ah, não. Por que a luz? Ah, não. Droga. A luz apagou muito depois. Tá. O plano é o seguinte. A gente tem que abrir a porta. E logo depois a luz tem que apagar. Por que senão ela vai vir atrás da gente? Vamos colocar o drone no lugar certo também. Bebim, volta aqui. Vai, não. Tá. Vamos de novo. A gente conseguiu uma vez. A gente vai conseguir outra vez. Cadê meu filhote? Vem filhote. Vem filhote. Vem filhote. Vem filhote. Não se esconde. Tá, vou pegar você então. Ah, não tá escuro. Droga. Não tava pra enxergar nada. Cadê o drone? Peraí, acho que eu não vou pro drone dessa vez. Ou eu coloco o drone. Volta aqui, bebê. Ah, droga, tá escuro. Ah, droga, eu soltei. Ai, perda logo. Pronto. Tá, a gente fica na posição certa. Aqui fica o drone. Tá, mais um pouquinho. Acho que tá bom. Não, bebê. Ai, não. Tá, é agora. Assim que a luz voltar. Me dá. Não, não, não. Não, não, não. Peguei. Vamos, 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 vamos. Essa galinha é impossível. Não, fica me dando de um mistério. Eu não sei o que aconteceu. Antes era super fácil passar, mas agora... Virou uma missão impossível. Ela sempre me dá jampisqueira antes de sair. Meu Deus. Eu tava tão perto de conseguir uma coisa super legal de escapar com todos os filhotes. E agora ela tá impedindo o meu sonho. Amiga. Você é a pior amiga que eu já vi. Tá, concentração, Lora. E agora? Ai, meu Deus. Ah, não. Tá, dessa vez vai dar certo. Ai, meu Deus. Volta aqui. Não, troca. Perdi o filhote. Consegui. Eu peguei. Volta aqui. Tá, peguei. Não. Bebê, volta aqui. Droga. Impossível. É uma missão impossível. Tava tão perto de conseguir algo incrível. Droga. Tá, vamos com calma. Tá, vamos com calma. Acho que agora dá pra gente abrir a porta. Eita, falta aqui. Droga. Tá, deixa eu escolher a evalda. Acho que eu vou ficar com você. Quem sabe você me dá sorte. O limite. O limite. O limite. O limite. Tchau, tchau. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau.